No capítulo de hoje da novela Terra e Paixão, depois de aparecer de surpresa em Nova Primavera, com a justificativa de que foi à cidade para visitar sua amiga Línia, Isabel surpreende Antônio La Selva ao aparecer em suas terras, querendo ter uma conversa muito séria com o produtor rural. Chocado com a visita inesperada, o vilão então pede para que a jornalista vá direto ao ponto e que revele de uma vez por todas os motivos que a fizeram o procurar, mesmo sabendo que ele é o grande rival de sua amiga. Pegando o pai de Caio de surpresa, Isabel então avisa, eu recebi uma carta da Línia com muitas acusações, ela diz que o senhor mandou matar o marido dela, que tentou invadir as terras dela. Sem paciência com o fato da mulher estar dando voltas até chegar onde quer, Antônio pede para que a jornalista diga de uma vez por todas o que ela foi fazer ali. Mostrando ser uma grande traidora, ela então vai dizer, eu perdi o meu emprego há meses, eu segurei até agora e pensei que a carta da Línia vale ouro. Mesmo se defendendo dizendo que não tem nenhuma relação com a morte de Samuel e com o ataque que foi promovido nas terras da viúva, La Selva vai questionar se a forasteira está querendo dinheiro em troca da carta. E tentando se justificar, Isabel vai responder, não é chantagem, mas eu fiquei numa situação muito difícil. Percebendo que poderá ter uma grande aliada e que finalmente pode tirar a Línia do seu caminho, Antônio vai virar para a jornalista e vai questionar, sua amiga tem muita imaginação, acredite, eu não fiz nada disso, mas eu posso sim oferecer uma quantia, mais para ajudar você do que qualquer outro motivo. Isabel então mostra o total que está querendo em sua tela do celular para o produtor rural, e ele vai afirmar, é um valor alto, mas diante da situação eu compadeço. Seria demais pedir para que você me dê a carta? Cavando sua própria cova, a amiga de Aline vai aceitar as condições do vilão e vai responder, vamos combinar um local, eu levo a carta e você me paga tudo em dinheiro vivo. Longe dali, sem saber de nada do que está prestes a acontecer, Aline estará mais uma vez na companhia de Caio e vai desabafar com seu pretendente sobre o desvio das águas em suas terras. Deixando o rapaz surpreso com mais umas maldades do pai dele, a viúva diz a Antônio que ele é o responsável pelo gato d'água que foi colocado na fonte, e que isso está prejudicando todo o abastecimento em suas terras. Querendo dar um jeito de que Aline se mantenha atualizada de tudo o que acontece nos arredores de sua propriedade, Caio vai surpreender a moça e vai presenteá-la com um drone, para que ela consiga ver pelo alto todas as movimentações do local. A moça então ficará muito grata com o gesto do filho do vilão, e promete que vai aprender a usar o objeto. Pouco tempo depois da conversa que teve com Isabel, Antônio Laceuva vai dar mais uma prova de que não aceita que ninguém o enfrente, e que tente usá-lo para sair se dando bem. Convocando Ramiro para mais uma missão, o fazendeiro vai dar ordens para o seu capataz fazer um serviço sujo, e sumir com a jornalista sem deixar nenhum rastro dela, dando as coordenadas como o matador irá pegar de surpresa a amiga de Aline. Antônio Laceuva conta para Ramiro que marcou com a chantagista o encontro na parte dos fundos do bar de Cândida, e pede para que ele tome os cuidados necessários para que não seja visto por ninguém. Logo em seguida, bastante ansiosa para botar a mão na quantia de dinheiro que exigiu de Antônio, Isabel vai aparecer nas redondezas do bar de Cândida, e vai ficar aguardando pela chegada do produtor rural no local. Enquanto aguarda, a jornalista vai se assustar quando escutar um ruído vindo do nada, e de repente, quando ela se virar para conferir o que é, vai se deparar com Ramiro já pegando ela de surpresa, a levando do local como sua refém. Perto dali, Kelvin estará observando tudo muito assustado, e será a única testemunha de quem foi a pessoa responsável pelo desaparecimento da amiga de Aline. Mais tarde, o corpo de Isabel já morta vai ser encontrado justamente nas terras de Aline. Mas antes de continuar, participe com a gente e me conta nos comentários o que você está achando da nova novela das nove da Globo. Que nota que você dá para Kelvin na novela? Você acha que Kelvin vai ter a coragem de abrir a boca e contar que foi Ramiro quem matou Isabel? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome, e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E se quiser nos ajudar a manter o nosso canal, contribua com qualquer valor através da chave Pixie. Pixie do Se Liga, arroba gmail.com Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Apesar de fazer mais uma maldade para tentar proteger o seu império e impedir que seu crime contra Samuel seja divulgado, Antônio Lá Silva ainda terá que enfrentar os problemas familiares e lidar com a briga na justiça com Caio. Conversando com seu advogado, o produtor rural vai ser avisado por seu velho de que o filho mais velho tem mesmo direito a parte da herança de que era de Ágata e que não há nada que ele possa fazer para impedir isso. Sem admitir ter que entregar a parte que é cabível ao rapaz, Antônio vai bater o pé firme e vai mostrar todo o seu orgulho e imenso à situação. Revoltado, o fazendeiro vai dizer tem que ter um jeito, eu não vou deixar o Caio sair daqui com nada que é meu, eu quero ver o Caio na lama, encontre um jeito para isso, seu velho. O advogado então ficará muito preocupado com a obsessão de seu cliente, mas promete que fará o possível para encontrar uma brecha que impeça Caio de ter acesso ao patrimônio da família. Sabendo que sua filha está tentando retornar ao posto de trabalho na empresa rural de seu pai, Irene vai tentar se aproveitar disso para manipular Petra e tentar prejudicar a Aline de algum jeito. Querendo afastar a viúva de Samuel de seu filho, a megera vai sugerir que a jovem viciada em remédios dê um jeito de fazer alguma coisa para destruir a colheita das terras de Aline e que impeça que ela saia vitoriosa da batalha que travou com os La Selva. Enquanto isso, usando seu drone para observar as terras de Aline, Caio será o responsável por encontrar o corpo de Isabel. Ao notar algo estranho próximo ao Riacho, o filho mais velho de La Selva vai tomar um susto e vai resolver se aproximar para averiguar melhor. Ao perceber que está diante de um cadáver, Caio ficará bastante impressionado e por não ter se esbarrado com a jornalista durante a estadia dela na cidade de Nova Primavera, o irmão de Daniel não vai reconhecer a vítima de seu pai de imediato. Determinado a fazer a coisa certa, Caio vai correndo até a delegacia da cidade e ao ficar de frente com o Marino, ele vai dizer Eu encontrei um corpo de uma mulher, não é ninguém que eu conheça. Eu achei o corpo dela na beira do rio, nas terras da viúva. Mas ela não foi morta lá, foi uma desova. A moça está cheia de ferimentos. Pegando Caio de surpresa, Marino vai questionar Você já falou com a proprietária da fazenda? Ela é a primeira suspeita. Bastante irritado com a sugestão do delegado? O irmão de Daniel vai responder Não diz isso nem por piada Você é o delegado Vai comigo até lá e vai investigar Tem coisa muito ruim acontecendo Sem ter pra onde correr Marino terá que ir até o local com Caio pra trabalhar E logo de cara ao chegar O chefe de polícia vai isolar a área Onde o corpo de Isabel foi encontrado Ao ver a movimentação no meio de suas terras A Aline vai ficar muito assustada E vai resolver ir até lá pra conferir tudo pessoalmente Chegando no local onde sua amiga foi deixada morta A professora vai questionar O que que aconteceu? Chussara, que estará inteirada de tudo o que está rolando por ali Vai responder Acharam o corpo de uma moça no rio Marino então vai interromper a conversa entre as duas E vai deixar evidente que estava aguardando a chegada de Aline Se aproximando da viúva, o delegado vai dizer Chegou, finalmente Eu esperava por você Foi encontrada uma moça no seu rio Aline então vai se questionar Se a mulher morreu afogada E vai pedir pra ver o corpo Ao dar de cara com Isabel morta Aline vai ficar em choque E vai dizer É minha amiga Ela passou em casa hoje mais cedo No final do capítulo O delegado vai deixar claro pra Aline Que ela é uma das suspeitas da morte de Isabel O delegado vai deixar claro pra Aline